Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra aproveitar fazer minha skincare, né? Pentear esse cabelo, essa coisa de doido. Tomar um chazinho e aproveitar e mostrar alguns produtinhos, fazer uma resenha de alguns produtinhos que eu tô testando, né? E falar pra vocês o que é que eu achei e aproveitar e já fazer minha skincare, tá? Vou deixar tá quente. Bom, o primeiro produto, deixa eu pegar o binóculo aqui. Deixa eu primeiro prender meu cabelo. Nossa, tá terrível hoje. Não lavei hoje. Vou só fazer um rabão aqui em cima, só pra dar uma tapeada. Vamos pegar o binóculo. Tá tudo sujo, mas vai ficar assim mesmo. São lançamentos da Max Love. São dois serums, que é o 3 em 1 e o 10 em 1, que vem nessas caixinhas. E eu vou falar pra vocês, né? Um pouquinho sobre eles, viu? Falar pra vocês o que tá escrito na caixinha e depois aplicar um de cada lado do rosto, tá? O primeiro... Ah, só lembrando que eu paguei, se eu não me engano, foi R$7,99 nesse daqui, no 3 em 1. E acho que foi 12 ou 14, no 10 em 1, comprei na Shopee, tá? Vamos primeiro falar desse aqui, que é o 3 em 1, que ele tem vitamina C, rosa mosquita e ácido hialurônico. São três produtinhos, assim, mega famosos aí na rotina de skincare da Geral, né? Ele vem nessa embalagem marronzinha e a textura dele é assim, ó. A pessoa nunca sabe onde tá a direção da câmera. E na caixinha dele, fala que ele proporciona uma pele hidratada, macia e iluminada. Aí aqui atrás tá falando um pouco da composição dele. O sérum 3 em 1 da Max Love combina os benefícios da vitamina C, rosa mosquita e ácido hialurônico. Em um único produto, proporcionando ação antioxidante e hidratante. Conta ainda com depantenol, extrato de gengibre, extrato de figo, extrato de aloe vera, extrato de algas marinhas e extrato de algodão. Componentes que juntos oferecem ação emoliente e refrescante para uma pele mais firme, macia e iluminada. Aqui tá falando um pouquinho do modo de uso. Após a limpeza do rosto, aplicar de duas a quatro gotas do sérum e espalhar por todo o rosto, pescoço e colo. Pode ser usado de manhã e à noite. Durante o uso do produto, é recomendado pela manhã a utilização de um produto com fator de proteção solar. E ele vem em 30ml, tá? E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês do 10 em 1 que ele tem. Na caixinha, a caixinha dele vem assim, ó. Ele tem resveratrol, que eu não sei do que se trata, eu deveria ter procurado, mas eu acho que tem aqui na caixinha. Rosa mosqueta, nicinamida e mais sete ativos, que é o colágeno hidrolisado, ácido hialurônico, depantenol e vitamina E. Ululam, proteína do trigo e extrato de romã. Ele é antioxidante, hidratante, tonificante e tensor. Aí aqui atrás tá falando, ó. Ele fala um pouco de cada ingrediente. É o sérum facial 10 em 1 da Max Love. Possui um blend de 10 ativos super benéficos para uma pele em um único sérum. Seu uso contínuo auxilia na melhora da hidratação, maciez, luminosidade e tonificação da pele. Também auxilia na prevenção dos efeitos das intempéries, ó, do envelhecimento. O resveratrol é um óleo de romã, que é fonte de ácido punicínico e ácido elágico, que conferem diferentes propriedades ao blend. A ação regeneradora, hidratante, antioxidante, que estimula a síntese do colágeno e além de melhorar a elasticidade da força e brilho à pele. Também atua na prevenção do fotoenvelhecimento da pele. O extrato de rosa mosquita possui propriedade antioxidante, emolientes e hidratantes. A nicinamida é um ativo com propriedades hidratantes e iluminadoras. O colágeno hidrolisado, regenerador cutâneo, desenvolve um efeito eutrófico dérmico, aumentando a resistência das fibras colágenas. Possui ação umectante e hidratante. O ácido hialurônico fornece à pele dois modos de ação para hidratação superior e imediata a longo prazo. Com aplicação contínua, pode estimular a pele a produzir ácido hialurônico para uma hidratação mais profunda e uma aparência mais jovem. O depantenol promove hidratação da pele devido à capacidade de atrair e reter umidade, auxiliando também na renovação da pele. A vitamina E é um nutriente importante por sua antioxidante e hidratante da pele. O polulã confere um efeito lifting. Quando aplicado na pele, produz efeito tensor. A proteína do trigo é indicada para tratamentos hidratantes, nutritivos e reparadores. O extrato de romã para a pele. A romã possui excelentes propriedades antioxidantes, favorecendo a renovação da pele. O óleo de romã também tem propriedades nutritivas e hidratantes que ajudam a melhorar a elasticidade e a maciez da pele. Aqui também está falando do modo de uso, duas a quatro gotas, rosto, pescoço e colo. E se usar de manhã, tem que usar o protetor solar, tá? Eu ia fazer uma resenha, tipo assim, explicando, mas como aqui na caixinha já tem uma explicação, e eu já li aqui, não sei se vocês entenderem, para e volta o vídeo aí, para vocês ver se conseguem entender pelo menos o que eu li aqui na caixinha, né? Mas, pelo que eu tenho visto aqui, esses dez ingredientes são muito bons para a pele, tá? Ele é assim, o frasquinho branco, ele tem essa textura branquinha. Eu acho que bem, inclusive, bem parecida com o outro. E agora, vamos para a aplicação na pele. Vamos fazer primeiro uma limpezinha, para tirar o excesso de oleosidade. Eu vou usar esse da Estônico Antistress, da Face Beautiful. Inclusive, tem resenha aqui no canal desses produtos, já cai aquele punhado. Desses produtinhos, toda vez que eu viro, cai um punhado. A minha pele melhorou muito, gente, das espinhas. Não só no nariz, assim, que tá aparecendo uma ou outra, mas no resto do rosto não tem quase nenhuma. Só tá mesmo as manchinhas, né? E alguns cravinhos. Mas o resto tá excelente. Vamos dar uma secadinha. Então, desse lado de cá, eu vou passar o 10 em 1. Eu acho que esse barulho é muito relaxante. Ele fica assim, ó, no rosto. Tem gente que fala que não pode passar creme com os quatro dedos. Eu vou passar com o creme, então, gente. Pelo amor de Deus. O pessoal vê a gente passando as coisas na internet, o pessoal já põe defeito. Ele fica assim, ó. Pode passar na área do olho, tá? Porque ele não... Eu acho que entrou um algodão aqui no meu olho, sim. Que ele não irrita o olho. Olha isso, produção. Já entrou alguma coisa no meu olho. Agora eu acho que saiu. Vamos lá. É... Seca rapidinho. E tem um efeito tensor na pele. Você sente que tá meio que dando aquela amarradinha, sabe? Como se fosse um hidratante. Gente do céu. Será que eu vou ter que pausar esse vídeo por causa desse olho? Ô, meu Deus. Então, vamos lá. Você sente que ele tá tendo aquele efeito lifting, né? Que fala que dá uma... Aquela segurada na pele. Parece que não tem nada. Parece que você não passou nada. Já tá sequinho. E desse lado... Vou passar o 3 em 1. Nesse daqui tem vitamina C também? Deixa eu ver. Não, não tem vitamina C. Eu acho que é o único ativo. Porque a rosa mosqueta tem. E o ácido hialurônico tem também. E só não tem a vitamina C. A vitamina C eu tenho um certo medo. Porque ela me dá a espinha. Só que tem gente que fala que é muito bom. Mas pra minha pele eu não sei. Eu acho que eu peguei um pouco de trauma. Por causa das espinhas. Então, eu não uso muito vitamina C no meu rosto. Mas esse daqui tem um cheirinho bem gostoso, gente. Parece que é de laranja. Tem um cheirinho bem gostoso de usar na pele. Pode passar no olho. Não dentro do olho, né? Claro, né? Por fora do olho. Que é bem tranquilo. Não arde o olho. E aí você já sente, ó. Que a pele tá sequinha. Ela absorve bem rápido. Esse daqui tem um cheirinho bem gostoso de laranja. Esse daqui já não tem tanto cheiro. Esse eu passei desse lado. E esse eu passei desse outro lado. Vocês percebem que não tem quase nada no meu rosto. Na verdade não tem nada. Porque ele já absorveu completamente. E fica bem assim. Pra você que tem pele oleosa. Pode usar tranquilamente. Que não vai deixar oleoso, tá? Inclusive eu até acho que deixa um pouco seco até demais. Eu gosto de uma sensação de uma pele mais hidratada pra dormir. Não durante o dia. Mas pra dormir eu acho que eu preciso de uma hidratação melhor. Os dois eu não usei antes da Make Me. Então eu acho que esse daqui eu usei sim no dia do Natal. Muito, muito bom, tá? Dá uma segurada muito boa. Bom, dos dois qual foi o que eu gostei mais? Eu gostei mais do 10 em 1. Por quê? Porque ele tem mais ativos, né? Que ajudam na pele. E ele dá aquela segurada pra nós que temos mais de 30 anos ainda. Pra dar aquela levantada na pele, né? Esse aqui tá mega aprovado por mim, tá? Eu gostei mais desse. Não que esse não seja tão bom. Mas eu gostei mais desse. Mas os dois estão muito aprovados na minha humilde concepção, tá? Eu vou comprar mais um. Tem mais um também dessa linha. Alguns em alguns. Que assim, podemos dizer. Tem mais um sérum dessa linha. Que se eu não me engano é 4 em 1. Que é o anti-acne. Que eu vou comprar também pra testar, tá? E pretendo trazer aqui pra vocês a resina. E é isso, gente. Essa foi a minha humilde opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.